Música Exatamente, a piscina pública inaugurada lá no ano de 77 vem sendo sempre atração do município de Farroupilha, os nossos munícipes as pessoas que não tem talvez condições de ir num parque particular, num espaço particular, num clube ou até mesmo de ir numa viagem mais além, numa praia estão aqui neste momento de verão, curtindo com a sua família é um espaço agradável que eu deixo esse convite para quem está a passeio por Farroupilha que possam vir visitar, conhecer ela é bem no coração do nosso parque maravilhoso chamado Parque dos Pinheiros em Farroupilha Música Música